O sentimento virou pleglaud, tu entra e sai quando quer Casado pagando de solteiro, sendo que em casa tem filho e mulher Obcecados pelo dinheiro, com propósito dia de glória Tu se afundar nas bebidas, nem liga até briga e não deixa ir embora Violência, agressão, discussão e sem sentimento Puta desconsideração, se respeita e muito sofrimento A paixão tem significado, ilusão já é outro barato A paixão se ama com o coração, ilusão é gata contra mão O sentimento virou pleglaud, tu entra e sai quando quer Casado pagando de solteiro, sendo que em casa tem filho e mulher Obcecados pelo dinheiro, com propósito dia de glória Tu se afundar nas bebidas, nem liga até briga e não deixa ir embora Violência, agressão, discussão e sem sentimento Puta desconsideração, se respeita e muito sofrimento A paixão tem significado, ilusão já é outro barato A paixão se ama com o coração, ilusão é gata contra mão Sentimento virou pleglaud, tu entra e sai quando quer Casado pagando de solteiro, sendo que em casa tem filho e mulher Obcecados pelo dinheiro, com propósito dia de glória Tu se afundar nas bebidas, nem liga até briga e não deixa ir embora Violência, agressão, discussão e sem sentimento Puta desconsideração, se respeita e muito sofrimento A paixão tem significado, ilusão já é outro barato A paixão se ama com o coração, ilusão é gata contra mão DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas